E o professor Daniel mostrando realmente que sabe até dançar uma musiquinha bem romântica, bem coladinha. E o pessoal da areia, olha só essa meninada na areia. Dá uma olhadinha o que que é o Leco Leco. As crianças adoram todo tipo de música que está hoje em todas as redes sociais. É a moda, é o funk, é o rock, é o reggae, é todo estilo de música. Agora não podemos discriminar qualquer tipo de música ou qualquer tipo de dança, porque é uma coisa normal. As crianças vêem tudo isso na internet. Quer dizer, se for para proibir, tem que proibir internet, televisão, proibir os caras de cantar, proibir os caras de vender discos. Então é uma coisa muito relativa, né? Dança e música é muito relativa. E o palco está aqui para mostrar todos os tipos de música. Mas tem algumas que é meio forçada. Então a gente reconhece e não vamos deixar mais acontecer alguma coisa assim indesejada. Valeu, pessoal. Eu fui. Valeu, pessoal.